E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael, junto com o Edu. E aí, galera, quem tá falando, Edu? Estamos aqui pra jogar mais uma partida de Bad Horse, né, do Minecraft. E dessa vez, outro mapa. E perder de novo, né, Mike? É, nós fizemos uma vitória, eu acho, muito especial, né? É, Mike, nós... Essas partes que nós tudo tá gravando, nós sempre tá ganhando. Não, teve uma que nós perdeu, acho que foi do especial lá. É, a das minhas, nós perdeu, não perdeu não. Não, teve uma que nós perdeu, depois vou ver no vídeo, eu acho que nós perdeu não. Não, é, mas das meninas lá... Ah, nós nem tá gravando. Bom, mas você aí que é novo no canal, aproveita, se inscreve e dá o like. E você também é inscrito aí, aproveita e se inscreve. E os inscritos também dá o like, deixa o like pra me apoiar aí, né? E quanto mais apoio, né? Tá bem, moleque, tá esperando o PC Game chegar, eu me apoio. Não, mas tô me apoiando bastante até, vai, tá bom. Assim, tá uns 5, 4 likes, 3, 2, mas tá bom. É o começo, é o começo. Aí depois quando não tem vídeo que tá sem like, vai lá, Edu, dá like lá no vídeo pra me dar uma força. É, isso mesmo, é. Não, nada, o cara, tô lá jogando de boa, pai, dá esse S-Go, lá, aí o cara vai e manda uma mensagem, aí, Edu, dá like no meu vídeo aí só pra dar uma apuradinha, eu vou lá e dou. É, o Ex, amiguinho, você tem que dar. Mano, meu microfone, ele tá perto da boca. Se eu não deixar ele na boca, ele vai ficar uma vozinha tão baixa. Tá alto, minha voz. É porque eu não... Tá, tá altinho. Tá altinho assim. A galera do vídeo tá ouvindo bem. Tomara, né? Bom, ó, já tô aqui no Dima, Marinho. Marinho, eu quero que você venha aqui no Dima, carga pra cama por enquanto. Tampa um pouquinho aí. Eu quero que você me ajude aqui pra dar um jeito nos moleques, né, ó, porque os moleques já tá tudo o negócio. Olha, eu precisaria que você viesse aqui, então, proteger a cama, que eu dou um jeito... Ó, as minhas lá. Vai me carar, Marinho, que você vai deixar o mesmo peitar elas? Olha aqui, ó. Peitar elas aqui, ó. É. Vem aqui, se você proteger a cama, eu vou lá, velho, eu já vou lá. Vou agora. Ah, eu protejo, pode deixar. Protege, vem, vai lá, upa a espada que eu já vou lá, então, velho. Eu já vou lá matar todo mundo. Não, mas peraí, peraí, picareta, as minhas tá... Ah, eles tão com picareta, você tem... Sabe o que eu vou pegar? Ah, não. TNT? TNT. É, TNT, melhor. As minhas tá vindo. Tá vindo que o sangue não vai. Corre, mano. Não, fica... Vai lá, Marinho, pode deixar que eu protejo. Vou... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já tá chegando. Eu ia tentar a picareta, né, mas eu acho que não vai dar, não. Eu peço a espada. Ué, Marfau. Caraca, que knockback que a menina deu, hein? Que isso? Caraca, a menina me mata de longe. Hack, hack, hack. Knockback. Caraca, velho. Moça, mano. Você tem quantos... Você tem quantos de... De ouro? Morri. Mano, dá ouro pra eu quebrar a base delas. Oro. Vai lá, dá ouro. Tá, pega, mano. Fica aí, fica olhando ela, fica olhando ela. Pega os ouro aí. É, tem quase nada de ouro. Venha, vem. Pera aí. Agora tá pra comprar uma TNT. Eu compro. Caraca, velho. É o combo que essa desgrama dá? Não tem como, velho. Erra, que impossível. Ela tá comendo maçã. Aonde que ela arranjou dinheiro pra maçã? Eu sei lá. Ela tá comendo maçã a cada cinco segundos. E ela tampou o nosso negócio, pô. Pega ouro. Pega ouro, Edu. Eu já tô com uma TNT. Então vem, vem, vem. Eu vou na frente, beleza? É, Mercy. Vem, Edu, vem. Vem, Edu, vem. Vou derrubar ela. Você tenta matar ela. É só focar nela. Aí eu já vou pra cama. Caraca, não tem como, mano. Que grama. Não tem como. Eita, Mike, Mike, Mike. Mike, é o seguinte. Eu quero que você vá na frente. Aí ela vai... Enquanto eu abstrai com você, eu vou pra cama. Saia. Saia. Mata. Vai, vai, Edu, vai. Vai, Edu, vai. Vai, vai, vai na frente. Vai na frente. Taca no voo, Edu. Vai o que você quiser ir. Vai, Edu, taca. Bora, tá a TNT. Não. Tá aqui. Eu acertei, pelo menos. Botou a TNT? Não errou ainda. Eu vou até a TNT. Deixa eu pegar os ouro. Adiantou? Não. Adiantou de nada. Peguei aqui. Já peguei aqui os ouro. Comba elas aí. Comprei a picareta. Irmã, chuneta. Deu uma caixa tachete com o notepad. Olha isso. Aí, garota. Você quer que eu use o hack depois? Oi, mo... Oi, mo... Mano, essa... É indecida que você não seja hack. Mas essa é Jaws? Vai protegendo a cama, velho. Pula. Ainda se tacou no voo. Vai protegendo a cama. Não, vai vindo junto, hein. Vai na frente. Não, ela vai tampando. Nossa, eu tô tampando muito. Vai. É só quebrar. Taca TNT. É só quebrar, velho. É só quebrar. Eu abri. Não. Ela chegou na frente bem na hora. Vamos, Edu. É só quebrar, mas tá muito fácil. Vai só ir. Só vai. Só vai. Só vai. Vem, Edu. Vem na frente. Tô indo a frente. Vai, vai, Edu. Para de combar. Para de combar. Eu não digo. Mano, é sério. Eu vou usar... Eu vou começar a usar hack. Tá fã no vídeo já. O moleque vai denunciar. Vai tomar banho. Espera aí, showy, Edu. Ela tá quebrando o negócio. Tô concordando também. Quebrar. Licença. Não quebra, não. A minha quebrou também. Ela quebrou metade. Então tá. Vai, tá bom. Deixa ela assim, né. Que mano. Chola. É só o pão o negócio mais. Deixa eu ir aí. Vai, deixa eu. Não, agora eu vou ir aí. Conseguimos oito. Mano, caraca. A minha tá ferrada na proteção dela. Do negócio, arenita. Arenita. Então vamos comprar a TNT, ué. Já que ela quer assim. Não, ela lotou já, Mike. Já era. Não, vamos botar... Foca em pegar o diamante agora. Bora ficar nessa vida normal. Não, é só pegar a TNT. Vendo, vem. Pegar a TNT. O que é isso? O que é isso? Pega a TNT, Edu. Vem, vira uma bomba. Quer que eu vira uma bomba? Vira, vira uma bomba. Pode deixar comigo que eu vira uma bomba. Vendo, vem. Vem, eu tô com duas TNT. Se eu morrer, eu vou ficar triste. Vendo, vem rápido. Calma, ela não vai sair não, ela tem que... Quer que eu vá aí? Quer que eu vá aí? Eu vou aí, então. Quer mesmo que eu vá aí? Vou tentar. Só bota, Edu. Só bota. Bota aí no bloquinho, sabe? Vai botando. Cai e bota. Tá. Vai. Cai rápido. Cai, Edu. Adiantou? Adiantou. Quebra. Não deu. Não tem uma. Mano, você não precisa. Eu mesmo tenho que ter mais uma TNT. Eu preciso de mais um ouro. Vai lá, Edu. Vai na frente. Eu não tô... Cara, eu tô sem ouro. Tô sem ouro. Eu tô sem nada. Vai na frente, Edu. Vai na frente. Tô na frente. Tô na frente. Vai, vai. Já vai, velho. Fica aí. Vai, vai indo. Comba, comba. Mancha, a mina matou em dois hits. Como isso é possível? Comba ela, comba ela. Eu morri. Já vou lá, então. Botar a TNT, Edu. Vem. Vem, Edu. Pera aí que eu tô indo atrás. Espera aí. Eu não vou ainda, não. Espera aí. Eu vou botar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Só botar. Vai, quebra. Destruí. Quebrei. Calma, vaca. Morre. Aê, destruímo. E agora essas vacinhas sem bunda? Agora elas vão querer vir. Nós vai também. Vá os dois. Vendo, venha. Matou uma. Matou uma. Ah, graças a Deus. Matou uma. Ela tá sem a companheira já. Ai, não vou nem mais ir lá, velho. Vou aí sozinha. Meu Deus. Acho que nem eu consigo matar, porque ela tá de negócio, né? Maçã, ela tá com tudo. Mano do céu. Sempre cada ponte. É, você sempre... É eduísmo isso. Compre uma maçã pro céu. Oi, mo. Oi, mo. Oi, mo. Quem é que compra? Sou eu. Oi, mo. Tadinha. Matou? Tadinha, velho. Ô, dó. Eliminamos. Ai, graças a Deus. Depois de três anos, eliminamos essas vaquinhas aí. É, mas enquanto nós tá brigando com ela, nós tem que focar agora em ficar com ele. Nós perdeu muito tempo, irmão. Nós perdeu muito tempo. Tô com oito diamantes. Opa, espada, então. Tudo espada? Espada mesmo. Perdeu muito tempo, velho. Aí, tá no máximo a espada. Tem... Sobrou diamante. Quanto sobrou pro gerador? Não, foi o gerador já. Já? É, sobrou pro gerador. Sobrou quanto? Ainda tem... Sobrou algum além? Não. Sobrou ou não. Tem ninguém no meio? Sabeira? Não. Os caras devem estar atretando ainda. Você não viu, não? Aproveita e vai. Então? Eu já vou comprar o... Já preparar a nossa base, né, Mike? Mano, vai ter muita esmeralda. Vai lá, aproveita. Tá esperando o quê, ó? Meu Deus. O quê? Quanta esmeralda? Quantas? Vinte. Vinte. Tenta e uma. Quarenta e duas esmeraldas. Volta, 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 volta. Meu Deus amado. Ele já tá full, praticamente. Quando ele tem o de esmeralda, eu caio, velho. Aí, nós ia chorar. Agora... Se tu cai, tu não pode cair a esmeralda. Sabe o que nós ia fazer? Nós ia deitar e chorar. É. Ah, que bom, Edu. Coisa boa, mano. Meu Deus, você não sabe como que é sorte assim, né? Né? Galera, você não sabe o que é ter sorte? É muito raro acontecer isso. É, literalmente. Nunca aconteceu isso. Deixa eu tapar aqui. Deixa eu tapar. Já tá full? Não, ainda não. Como é que você tá fazendo isso? Por que eu tô botando aqui dos negócios... Ah, vai lá pegar já pra eu ficar full, moço. Não quer ir. Dropei os blocos aqui do lado. Ainda vai sobrar pra... Edu, vem aqui. Mike? Edu. Edu? Hello? Edu, tá me ouvindo? Edu? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá, tá. Mike? Tá me ouvindo? Tô, tô. Ah, beleza. O que é que eu vou fazer com a esmeralda? Eu vou comprar duas picaretas que reserva e vou comprar... E a esmeralda que você me deu, eu vou fazer com elas. Comprei ainda, se ela faz, se você quiser com elas. Mais? Edu? Ah, é. Agora faltou. Ah, faz se você quiser. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que tá acontecendo isso? Eu acho que é normal, velho. A gravação. A gravação acontece. Tá. Sobrou quem mesmo? É, só o amarelo. O amarelo é nóis, né? Não, azul. O amarelo é nóis. Ah, sobrou azul? Vou tacar enderpil na ilha deles, beleza? Ah, bora junto. Ah, eu já tô na ilha deles, quase. Nossa, já? Eu pensei que você tá aqui ainda arrumando esse negócio. Quebrei. Ai, mãe. Caraca, o cara tem o Kinoch deck? Os caras é hack, eu acho, hein? Ah, pelo menos destruí. Não é? Aham, pelo menos isso. Nossa, eu pensei que os caras eram hack. Mano, já se prepara que os caras vão vir igual o bicho pra cá. Já vê se eles não estão de nível. Não, pera que eu tenho que me preparar também, mate. Calma, que dia. Mas tá bom, sim. Já bora se preparar pra guerra que o negócio vai ser brabo. Tadinho, eles já estão aqui vindo. Já estão? Não, eles estão ali no meio, já. Nossa. Eles pegaram o Obsidian, mas não é. Quer dizer, eles pegaram a Esmeralda. Não sei pra que. Será que nós já quebramos a base deles? Né? É, se é pra comprar os negócios pra vir pra cá. E tudo mais, né? Deve ser. A gente não pode deixar também, não. Valeu, esse é o problema. Não me diga. Nem sei disso. Deixar duas de ferro reservadas. Você já vai querer ir, Edu? Hã? Vou ir pra base deles. Pra base deles, pra quê? Pra matar eles. Porque eles vão comprar ainda a coisa. Eles vão querer... Vou comprar picareta e tudo mais. Mas eles também estão bem upados. Esse é o problema. Eu vou upar nossas coisas. Não, bora lá. Calma, eu vou upar nossas coisas. Quer que eu tente ir lá? Ah, é mesmo. Bora comprar já o Mender Pill. Aí nós vai lá. E tenta acabar a casa. Falta um Dima pra... Aí já. Eu upar o peitoral já. Tudo já era. Eu tô comendo o Mender Pill. Vamos lá, Edu. Eu não tenho não, mas tá de boa. Foi eu que levei o dano. Tá. Merda, mano. Por que eu só pego essas plantas? Não sei. Cadê os caras? Você tá vendo eles? Meu, você não sabe nem. Tô na base, na base. Lá, na base. Vai lá. Tem um que tá indo pra nós, eu acho. Não, tá. Por Mender Pill. Tá. Tá. Vamos na nossa. Foi pra nós, Edu. Tenta matar ele. Carmo, leva dano. Vai pra frente. Ele tá mais pra frente de você, vai. Chupa. Delinquente. O outro tá indo aí também. Eu matei, Juvisão. O outro tá indo pro meio. Tá indo pro meio. Tá indo pelo meio. Já tá no meio? Tá, já tá. Mas tá aqui. Feu, ele tá indo pelo meio, pra nossa base. Tô vendo. Caraca, que combo. Mano, o cara combo igual. Mano, como que ele... Esse cara é hack. Ele combo igual um... Não deu. Ele tá vindo, Edu. Cuidado. Mano, vai combo assim igual retardado, mano. Tá vindo, Edu. Quê? Quê? Mike, você viu o tanto? Você viu o tanto de bloco o moleque colocou? A nossa cama tá full, né? Tá, mas ele eu acho que também... Cadê ele? Ani. Olha o jeito que o moleque coloca bloco. Olha o jeito que ele pula. Ele tá com o botão de jump, piada, desgramando. Ah, então por isso que ele tá... Isso explica, porque ele tá colocando bloco tão rápido. Eu mato ele. Você precisa de bola de fogo, eu ia ficar bem feliz. Hã? Bola de fogo. Ah, pena que eu não tenho. Oh, ero, right. Ele tá vivo, né? Vendo, vem. Cadê? Ele tá com cinco de vida. Do verde? É, do nosso lado. Eu vi. Ah, o moleque foi uma puta polícia, eu tô quase morto. Eu vou aí, calma. Que cara que é morado? Ah, meu Deus. Ah, nós vamos... Sim. Nossa, nós já ganhamos essa partida, calma aí. Ah, bom. Deu bote fogo, já era. Como o cara quebrou tudo, quebrou tudo tão rápido? Onde que ele tá? Na base dele. Na base dele ou a do verde? Sei lá, é tá... Sei lá, cara. Não tá no verde, não. Tu foi pra aquela lá atrás. Qual atrás? A minha atrás do lado é a minha, Mike, porris. Essa aqui eu tô... Ah, achei já. Essa aí. Pega o bloco, Edu. Pega o bloco. Ah, eu já tô com o pé aqui. Então vem aqui, vem aqui. Ah, não. É só fazer o bloco. Eu já tenho o bloco. Ah, ele vai pelo meio. Oh, meu Deus. Ah, ó. Acho que ele tá trolando. Deixa eu olhar pra trás. Tá indo pelo meio. Deixa, velho. Ele vai tentar quebrar, velho. Não importa como ele vai. Mano, eu tava me perguntando como é que é essa pontona grandona aí. Onde é? O cara subiu igual o Flash, mano. Vem, rapaz. Tem medo de você, não? Ele rebateu a bola. Edu, socorro, socorro. Ele tá com sete de vida. Vem rápido. Cara, peraí que eu tô indo. Tô fazendo uma coisa. Tá na base. Ele tá com sete de vida, Edu. Desgraça, velho. Vai construir. Não, é minha vez agora. É minha vez de construir. Você tá conseguindo com ele? Não tô. Ele pega... Não, calma. Você quer bloco? Toma aqui, ó. Não quero bloco. Não, não quero bloco, não. Você quer competir comigo, então, né, rapaz? Quer competir? Beleza, vamos competir, então. Ih, Deus. Eu gosto de pulando. Então você vai ver quem vai pular agora. Meu garoto, você escolheu... O cara tá querendo vir. O cara tá querendo vir. Tá vindo. Merda! Merda! Vem, seu corno. Feito, cura! Nossa! Toma! Matei! É, eu que matei, né, Mike? Não fui eu? Fui eu. Pareceu pra mim que eu matei. Olha, você ganhou. Mas não fui eu que taquei bola de fogo. Era pra você ter ganhado. Não, eu taquei dor. Eu taquei também. Tá. Tipo assim... Ah, mano, a gente ganhou. Você tacou primeiro, aí depois eu saquei, tá ligado? Não, mas o que eu achei engraçado é que, tipo... Mano, a gente não ficou nem em terceiro. Né? Mas pelo menos ganhamos, né? Oi, terminou o vídeo, vamos? É. Bom, o vídeo já ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. E falou. Tchau, tchau.